A seleção nacional sênior feminina de handball venceu nesta sexta-feira a similar de Cuba por 40-30, no último jogo da fase inicial do campeonato do mundo que decorre no Japão. Ao intervalo, o combinado nacional vencia já por 20-16. A Albertina Kassoma foi a jogadora mais valiosa da partida, enquanto Isabel Guialo a mais concretizadora com sete golos. Trata-se da segunda vitória das campeãs africanas neste evento, depois do triunfo diante da Eslovénia por 33-24. Os jogos não foram fáceis, mas o balanço foi positivo. Não conseguimos passar, mas ficamos em quarto lugar na sede. Então, parabéns à equipa, conseguimos alcançar o objetivo de tudo que preparamos para os jogos. Foi uma missão cumprida. Assim, Angola vai disputar as classificativas da 13ª à 16ª posições, estando já garantida a melhoria do 19º posto da edição passada decorrida na Alemanha em 2017. Na quinta-feira, o combinado nacional defrontou a Noruega, tendo perdido por 24-30. Além da derrota com a Noruega, Angola perdeu igualmente com a Sérvia, 25-32, com a Holanda, 28-35 e surpreendeu a Eslovénia por 33-24.